O Show do Garfio Natal em Casa Muito obrigado, Oddy Esta vai ser a árvore de Natal mais bonita que já tivemos Não é, Garfield? Isso aí depende Depende do que vai estar embaixo dela Na verdade, este vai ser o melhor Natal que já tivemos Convidei a mamãe, o papai e o Doc Boy para a ceia desta noite Alice também vem, vai trazer os pais dela E vai ter comida para todo mundo Agora, quero que se comporte direitinho, Garfield Garfield, você não foi lá muito legal com a senhora Wilson quando deixou Pete e o canário dela saiu voando pela janela O senhor Wilson bem que gostou Ah, essa não! Olha a hora! Nós precisamos ir ao mercado Garfield, ajude o Oddy a terminar a decoração da árvore enquanto eu faço a lista das coisas Ah, por que será que eu sempre tenho que fazer tudo por aqui? Ah, muito bem Ah, Oddy, traz a caixa com os enfeites até aqui Mais pertinho Tá bom, agora para trás Agora ligue na tomada Não, não há tempo de terminar a árvore Temos que correr até... É como eu digo, a preguiça é a mãe de todas as invenções Rapazes, esperem aqui, eu não demoro Olha, não demore muito Você sabe como eu fico impaciente quando tem comida por perto Ah, oi, Arlene Oi, Garfield O que você está fazendo? Juntando cobertores e alimentos para gatos abandonados na estação de trem Isso aí parece pesado, hein? E tá mesmo Droga Bom, o John está preparando uma ceia de Natal para a família esta noite E alguém vai comer o verdadeiro banquete Ai E depois amanhã é Natal e nós vamos abrir os presentes E depois vamos comer, e depois vamos abrir mais presentes E depois comeremos mais, e abriremos mais presentes Ei, onde está indo, hein? Ainda falta falar mais duas vezes que eu vou comer muito e abrir presentes Você não entende, não é mesmo? O que é que eu não entendo? Você não entende o espírito do Natal Bom, tem a comida, tem os presentes, e depois tem... O que mais tem? Garfield, temos que compartilhar com os outros Ah, já entendi Tá bom, você pode vir jantar com a gente Tem muita comida e o Odd vai ficar feliz em compartilhar a parte dele Você é patético O que foi agora? Eu convidei você para jantar Se você quiser mesmo entender sobre o que eu estou falando Venha comigo Há muitas pessoas por aí que precisam de abrigo e alimento Ajudar essas pessoas é uma coisa boa Ainda mais nessa época do ano Rapazes, temos que ser rápidos Está muito frio aqui fora Bom, eu tenho que ir Se não nos virmos mais, Feliz Natal Feliz Natal, Garfield O que foi? Olha, Odd, eu me sinto um verdadeiro vilão Talvez eu devesse ajudar a Arlene a cuidar daqueles animais Mas peraí, o que eu posso fazer? Eu sou apenas um gato Sou apenas humano Por acaso você acha que eu posso levar a comida que o John fez Até a velha estação de trem? Dá pra você parar com isso? Tá, chega aí, galera Há muitos de vocês e não há cobertores suficientes Sabe, Rex Eu nunca levei muito a sério essa história de calor Nós não levamos nada muito a sério até perdermos Tipo comida? Tipo comida Voltei Uh, Arlene E aí, o que você trouxe? A lixeira atrás do mercado não estava recheada hoje Mas eu achei isso Uh, parece tão macio É tão bonitinho Uh, tô até sentindo o cheiro O que que tem pra comer? Eu tô morrendo de fome Mas tudo o que consegui foi um pouco de queijo e alguns biscoitos Uh, está ótimo Comam vocês Eu preciso mesmo perder um pouco de peso Não temos comida suficiente O que vamos fazer? Nós não vamos comer essa comida, Harry Vamos comer uma bela refeição ao chegar em casa Isto é para os animais que não têm casa Ah, você tem razão Explique isso ao meu estômago Melhor ainda Explique ao seu amigo gordocho O Garfield? E quem mais? Aposto que ele tem uma tonelada de comida em casa Nós poderíamos viver uma semana com que ele come num lanchinho Eu acho que o Garfield não está muito disposto a compartilhar neste Natal E quando foi que ele esteve? Como diz o ditado Um amigo gordo em necessidade é um amigo gordo de verdade Não pegou os preparativos do jantar do John? Não, pegamos coisas que estavam no fundo da geladeira Essa comida não vê a luz do dia há muito tempo Ah, você é um amor Obrigada, Garfield Você também, Od E aí, já acabou a beijação toda? Temos alguns amigos famintos por aqui Garfield, Od Quero que conheçam o Rex Ele mora aqui na estação há muitos anos Você não tem uma casa? Como sobrevive? Eu sempre me virei com a ajuda de estranhos E você gosta disso? Adoraria ter uma casa Mas ninguém quer um cachorro grande e velho As pessoas só querem filhotinhos Como nós Quem são os gatinhos? A mãe deles era gata de bebo Ela ficou muito doente E seu último desejo foi que eu cuidasse dos filhotes dela Até achar uma boa casa pra eles Garfield, Od, quero que conheçam Primavera Oi Verão? E aí, cachorro? E outono? Como vai? Vocês são três? Somos quatro Nós tínhamos um irmão Mas ele já encontrou um lá Primavera, verão e outono Deixa eu adivinhar Por acaso o nome dele seria Inverno? Não É Philip Inverno? Qual é desse nome? Que nome tosco Ainda tem mais um pra você conhecer, Garfield Onde? Ali Esse é o Nick E aí, Nick, como é que vai? Nick, seja gentil Eu não sou gentil com gatos Gatos comem canários Só os de boca grande Aí, tá vendo? Cai dentro, cai dentro Com prazer Não vamos nos esquecer do motivo de estarmos aqui Você tem sorte dela ter se intrometido, gorducho Por que não escolhe alguém do seu tamanho? Obrigado, Arlene Pelo quê? Por nos encorajar a ajudar esse pessoal Isso faz a gente se sentir bem Quem diria? É um bom começo Não acabamos? Temos que achar um lar pra eles Acho que isso é mais complicado Se as pessoas conhecessem eles, sei que iriam querer levá-los pra casa Isso é um problemão Como vamos conseguir juntar todo mundo? O que é que foi, Od? Uma pilha de ferro velho E daí? O que é que você quer com isso? Um monte de ferro velho Pilha de velharia Tudo bem Ah, entendi Construindo uma árvore de Natal As pessoas vão aparecer Como moscas no mel E daí eles vão conhecer os animais E vamos arrumar um lar pra eles É isso aí Vocês dois são malucos Arlene, me lembre de te explicar Sobre o espírito de Natal qualquer dia desses Está tudo certo, Od Eu acho que você é um gênio Od, você é um gênio Oh A CIDADE NO BRASIL O Show do Garfield Natal em Casa Garfield! Pode! Onde vocês estão? Garfield! Pode! Rapazes! Onde eles podem estar? Não combina com o Garfield desaparecer na hora do jantar. Essa não! Os convidados chegaram! Garfield! Pode! Mamãe! Papai! Feliz Natal, John! Fim! Doc Boy! Não me chama de Doc Boy! Tá legal! Doc Boy! Doc Boy! Liz! Feliz Natal, John! Nossa! Hoje você está absolutamente... Oi, Sra. Wilson! Olá, John! Ah, e Sra. Wilson, como o senhor tem passado? Eu estou bem. Onde está o Egg Nog? A sua árvore está linda demais, John. Obrigado. Mãe, pai, Doc Boy, eu quero que conheçam os pais da Liz, o Robert e a Betty. Oi. Como você tem passado? Muito bem, obrigado. Que prazer conhecê-los. A Liz nos falou tanto sobre vocês. Então, que tal pegarmos um copo de cidra quentinha e admirarmos a árvore um pouco, hein? Eu estou faminto. Eu também. Quando vamos comer? Robert! Logo, logo. Mas primeiro vamos nos conhecer melhor. Ah, Sr. Wilson, sabia que o Doc Boy dormiu com o cobertorzinho de estimação dele até os 14 anos? Não me chama de Doc Boy. E foi só até os 13 anos. O que você acha, Arlene? Interessante. Mas falta alguma coisa. Uma estrela. Precisamos de uma estrela no alto. Eureka! Mandou bem, Waddy. Vamos colocar isso lá no alto da pilha. Acho que está tudo pronto agora. Tem certeza de que vai funcionar? Com certeza não. Estão comigo, pessoal? Estamos! Foi lindo, pessoal. Maravilha. Agora, vamos cantar outra música? Nós temos que fazer isso. Já estamos cantando tem uma hora. John, podemos ajudá-lo com o jantar? Não, já está tudo pronto, mamãe. Eu só estou ganhando tempo até o Garfield e o Wad chegarem. Ah, não. O Garfield não costuma perder uma refeição. Estava pensando por que tudo está tão calmo. Eu sei que eles estão bem. Esses danados estão aí aprontando. Acho que tem razão. Está bem. Vamos fazer a ceia. Que jantar agradável, John. Estou tão orgulhosa de você. Se está tão gostoso quanto parece, vamos comer logo, ué. O que foi isso? Isso o quê? O barulho que veio da sala. Eu não ouvi da... O quê? Não dá para acreditar. O que está acontecendo aqui? Essa não. Eu não acredito nisso. É melhor você parar. Eu acho que o Natal acabou um pouco mais cedo. Eu sinto muito... Tudo pronto, Wad? Acenda as luzes! Legal! Rápido, pessoal. Não temos muito tempo. Todos prontos? Prontos! Prontos! Por que ninguém apareceu? A ideia foi ótima, Garfield. Foi muito legal da sua parte tentar. Olá! Eu não acredito que funcionou! Continuou! Vejam! Olha, funcionou, viu? Eu não falei para você. Garfield! Onde? Seus malandros! O que estão fazendo aqui? Isso é um verdadeiro milagre de Natal. Deve haver uma razão para isso. Na verdade, tem. É essa. Quem são seus amigos, Garfield? Pitty! O quê? Minha nossa! Eu tinha um canário chamado Pitty. Você me lembra tanto, Wally. Agora eu vou levá-lo para casa e chamá-lo de Pitty 2. Escuta aqui, madame. Eu não sei qual é o seu problema, mas é... Isso aí é comida? Pode pegar estas nozes. Por nozes, pode até me chamar de Cintia, se quiser. Ah, Garfield. Eu estava tão zangada por você ter deixado o Pitty fugir. E agora você me trouxe o Pitty 2. Pode me dar mais nozes? E quem são vocês? Vocês não têm um ar? Oh, eles precisam de um lar. Não acha? Uma fazenda precisa de caçadores de rato. Podemos ficar com eles. Adoro gato. Vocês vêm com a gente. Acho que não, madame. Não vamos a lugar nenhum sem o Rags. Somos uma família, um grupo que não se separa. Espere um pouco, primavera. Venham cá, crianças. Agora me escutem. Prometi a sua mãe que encontraria um lar para vocês. E pretendo cumprir a promessa esta noite. Mas somos uma família. É. E aqui é o nosso lar. Isso aqui é um ferro velho. Eu sou um cão velho. E não vou durar muito mais tempo, eu sei. Na fazenda, vocês terão amigos de uma família de verdade. E um dia, vocês terão seus próprios gatinhos para cuidar. Aqui não posso oferecer nada. Nós amamos você, Rags. Vamos sentir saudade. É verdade. Vamos sentir saudade. Amamos você. Oh, também amo vocês. Agora vão para casa. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ai, vocês são tão lindinhos. Betty, qual era o nome daquele cão grande e bobanhão que tivemos? Ah, você está falando do Júnior? É, Júnior. O que houve com ele? Ele morreu há dez anos, Robert. É verdade. A cama dele ainda está no canto da garagem? Uhum. Exatamente onde você a deixou. Acho um pecado deixar aquela cama ficar cheia de poeira. A gente poderia ter outro cão grande e bobalhão. Oh, que ótima ideia, Robert. Vem cá, garotão. Quando chegarmos em casa, a primeira coisa que vou fazer é te dar um banho. Minha nossa. Veja esses pobres animais abandonados. Johnny, precisamos fazer alguma coisa. Mas nós não temos como cuidar de todos esses bichos, Liz. Eu fico com... Veto, o que está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? É melhor perguntar o que a cidade inteira está fazendo. Todos nós viemos ver a árvore gigante. Ei, quero um emprego, cãozinho. Venha comigo para a pizzaria do Vito. Você vai proteger minhas pizzas de certo gato bem conhecido. Ei, eu não gostei desse comentário aí. Pode comer quanto o bebê não quiser. O que me diz, cãozinho? Ei, pessoal. Podem levar o animal para casa. Ah, tem muitos animais aqui. Garfield, às vezes você me surpreende. Você é o espírito de Natal. O espírito de Natal está faminto. A comida está esfriando, pessoal. Vamos, vamos comer. O espírito de Natal está faminto. O chão do cárbio. A casa mal-assombrada. Não, olha aqui. Eu não quero ser membro da sua academia por 27 anos. Alô? Não, aqui não é a Delicatessen do Poi Bat. Alô? Não, escuta. Eu não quero assinar a revista Criadores de Pombos. Eu já fiz isso. Eu não entraria aí se eu fosse você. Olha, eu sei que eu estou fora de forma, mas mesmo assim eu não quero ser membro da sua academia por 27 anos. O John está tentando ter ideias para um novo gibi para o Sr. Burke. O telefone de novo. Ah, ele não está indo nada bem. Eu não me importo quem você é ou o que você quer, mas seja lá o que for, eu não vou comprar. Pare de me ligar, idiota. Pare. Oi. Olá, Sr. Burke. Só liguei para saber como está indo a sua nova ideia, Arbucol. Bem, está... Ah, eu sinto muito, Sr. Burke. O telefone fica me interrompendo. Eu não consigo pensar. O John não consegue pensar. Descobriu a pólvora. Oh, eu entendo. Por que não faz o que eu faço, Arbucol? Ou viaje. Vá para onde não tenha telefone. Eu adoraria, mas olha, eu não posso pagar uma viagem agora. Ah, eu acabei de comprar uma velha casa nas montanhas. Meu gerente de negócios comprou como investimento. Eu ainda não fui ver, mas tenho quase certeza de que não tem telefone. Posso ir para lá trabalhar, assim não vou ser interrompido o tempo todo. Ótimo! Faço os preparativos para que Arbucol possa ficar naquela casa que eu comprei. Mas não dizem que aquela casa é... mal assombrada? Que beleza! Tenho que fazer a minha mala. Opa! Esqueci de comer minha pizza. Você pode se esquecer de comer sua pizza, mas eu não vou me esquecer de comer a sua pizza. O telefone não vai me incomodar, nada vai me incomodar. E não vamos embora até que eu tenha uma ideia muito boa para um novo jibi digna de apresentar para o Sr. Parker. Não estou preocupado com a possibilidade de a comida acabar. Sabe aquele caminhão de buffet que está sempre parado no fim da rua, perto daquela construção? Enquanto o John estava arrumando as malas, eu coloquei um pouco mais de... Bem, dá uma olhada. A secretária do Sr. Parker disse que a chave estava embaixo do tapete. Olha só, não fique tão feliz, John. Eu soube que essa casa é... mal assombrada. Dá uma olhada no título desse episódio. Pode me dar uma cópia do roteiro que estamos rodando agora, por favor? O show do Garfield, episódio 202. A casa mal assombrada. É, é melhor entrarmos para descansar. Parece que temos uma grande cena de perseguição na página nova. Obrigado, hein? Ah, que maravilha. Não tem nenhum telefone para me incomodar. Eu posso trabalhar sem ser interrompido. Eu ainda não tive nenhuma ideia, mas assim que tiver a primeira, se segurem. Não se preocupe, calcinho. Fantasmas não podem te machucar. Eles só podem fazer com que você machuque a si mesmo. Oh, Garfield, esse barulho foi o seu estômago outra vez? Por via das dúvidas, vamos ver o que encontramos na internet sobre fantasmas. Oh, Garfield, esse barulho foi o seu estômago. Ah, mas que ideia foi essa, Odd? Você vai parando com isso, Odd? Se eu virar-lata burro, me acordar desse jeito. Não tem nada ali. Você me acordou só por causa de... Espera um minuto. Eu estou brigando com o cachorro por ter me acordado enquanto eu estava sonhando com um canelone. Como eu estava dizendo? Você me acordou por nada. Por... por nada. Por... por nada. Odd, lembra que eu disse que a gente tinha uma grande cena de perseguição na página 9? Esta é a página 9. Eu acho que o cachorro se vai se parar! Gostaria de curtir. Aia! 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 Fie! Os pôs estão bem. Eu, aia! Aia! Ai, eu ainda estou sem nenhuma boa ideia para um novo jipi Mas pelo menos não tenho telefone tocando e não tem nada me interrompendo A não ser meu gato e meu cão doidos O que vocês dois estão fazendo? Parece que vocês viram um fantasma, seus malucos Não existe essa história de fantasma Mas ele está aqui, por que você não abre seus olhos bem grandes e dá uma olhada? Ele não pode me ver Eu sei que fantasmas não existem porque eu li na internet E tudo que se lê na internet está certo Agora me deixe em paz para eu trabalhar, eu ainda preciso ter uma ideia Você viu o fantasma Eu vi o fantasma Por que ele não viu o fantasma? Por que? Ele não pode Seres humanos não podem ver fantasmas de gatos Só podemos ser vistos por outros gatos e seres com QI muito baixo Tenho que assombrar essa casa por toda a eternidade Ou até que eu consiga fazer um humano acreditar em gatos fantasmas Mas assombrar casas não é um bom trabalho? Não, é entediante Especialmente depois de 50, 60 anos sem que ninguém more na casa Eu quero estar com meus amigos, os outros gatos fantasmas Eles foram para outro lugar mais interessante Eu vou sair daqui Vou assustar aquele seu amigo até que ele acredite em gatos fantasmas Eu vou te ajudar Vamos Talvez um super-herói que atire salada de repolho nas pessoas Não, isso já foi feito Tá bom, eu tive uma ideia Isso é o que você vai fazer É, isso vai fazer ele acreditar em gatos fantasmas Que coisa linda, Garfield Mas isso não vai fazer com que eu acredite em fantasmas Isso não é engraçado, Garfield Ele nunca vai acreditar Nós não podemos desistir Você precisa ficar com seus amigos E eu preciso ir para um lugar onde tenha comida chinesa Pode parar de fazer esses barulhos bobos, Garfield Fantasmas não existem Garfield, dá um tempo Não amassa minha camisa, não E fantasmas continuam não existindo Muito fofo, Garfield Mas ainda assim, fantasmas não existem Está escrito na internet, lembra? Não adianta Ele nunca vai acreditar em gatos fantasmas Ah, ele vai sim Eu vou ter uma ideia brilhante É mesmo? Vou Deixa só eu dar uma olhada no roteiro Para saber o que será Ah, podem me prestar a cópia do roteiro desse episódio de novo, por favor Cena 19, cena 20 Ah, essa ideia que eu vou ter é mesmo muito boa Siga-me Obrigado O John não vai acreditar em gatos fantasmas Até que ele veja Mas ele não pode me ver Não, mas ele pode ver a mim Ah, não adianta Eu vou ter que dizer ao Sr. Barker que estou sem nenhuma ideia para um novo gibi Não, é um gato fantasma 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 Um humano que acredita em gatos fantasmas Estou livre Estou aqui nas montanhas para ver a casa que comprei Um dos meus cartunistas está hospedado aqui Arbucal, o que significa isso? Um gato fantasma Um gato fantasma Assustador e apavorante fazendo buu, buu, buu Sinto muito, Sr. Barker Me desculpe, é que eu ainda não consegui Aham, aham, aham Um gato fantasma Essa é uma ótima ideia para um novo gibi Ah, é? Crianças gostam de fantasmas Crianças gostam de gatos Arbucal, você é brilhante Então, de acordo com o roteiro O John vendeu ao chefe dele a nova ideia E o nosso amigo gato fantasma Não precisa mais assombrar este lugar Ah, um final feliz Mas não feliz o suficiente Tomada aberta Um caminhão da pizzaria do Vito Para na frente da casa Com várias pizzas quentinhas Para o gato esperto É, qualquer roteiro pode melhorar um pouquinho aqui e ali Continua esfregando, Od O que você quer de aniversário? Com uma torta, um monte de presentes e uma homenagem com vários amigos seria legal Uma festa como essa não acontece assim não, Garfield O que? Tem que escolher o dia e a hora e mandar convites para os amigos Você também tem que limpar e decorar a casa Isso é muito trabalho para mim E tenha comida Mas vale a pena o esforço Vamos arrebentar Vou fazer os convites Eu escrevo nos envelopes Vou ver o que tem na TV Oh, Garfield, dá para segurar a escada enquanto eu coloco os balões? Claro, assim que eu terminar Terminar o quê? Minha soneca É, as grandes festas não acontecem assim Precisam de planejamento e de trabalho duro E aí E aí O show do Garfield O espião que me alimentava O Garfield, eu sei que você não vai gostar disso Mas a Liz insiste que você precisa perder 5 quilos Por isso vamos pôr você em uma dieta de cenouro e alface E antes que você dê um xilique Porque não vai poder comer mais massa Por favor, entenda Estamos fazendo isso para o seu próprio bem Você entendeu? Você não vai brigar ou assaltar a geladeira Ou coisa parecida? Ah, mas isso é ótimo Eu vou pegar um molho de salada com baixa caloria Perfeito Ele vai estar aqui em 9 segundos Garfield, estou impressionado como você está levando isso numa boa Acho que eu devo desculpas a você Continue comendo assim, Garfield E perderá 5 quilos rapidinho Precisa de um guardanapo? Eu vou pegar para você Foi bem a tempo O restaurante chinês vai entregar em 11 segundos Não, ele não perdeu peso desde a última visita aqui Na verdade, ele ganhou mais 1,5 quilo Isso é impossível Ele está em uma dieta super rígida John, para o bem do Garfield Você tem que impedir que ele coma tanto Não posso ficar de olho nele o tempo todo Eu tenho que trabalhar Bom, eu acho que eu tenho a solução Um inventor que tem um gatinho gordo inventou isso Ele chama de monitor motorizado de miau Monitor motorizado de miau? E como isso funciona? Eu mostro Essa coleira tem uma tranca Vou dar a você uma chave para tirá-la depois que o Garfield perder 5 quilos Ela tem um dispositivo rastreador Aonde quer que ele vá, o robô vai segui-lo Focar a câmera nele E mandar um sinal para você Isso é maravilhoso, Liz Eu posso sentar no meu computador em casa e ficar de olho no Garfield Não importa onde ele vá e o que ele coma Pode pegar emprestado Vou te dar uma coleira extra só por garantia Isso não é justo É uma invasão de privacidade É uma espionagem Eu quero um advogado Um advogado chamado Murray Você não tem direito de... O que é que você tem na sua mão, Garfield? O que você tem a dizer sobre isso? É... Quer uma labidinha? Vai sair, Garfield? Não esqueça de que ainda está naquela dieta Não tem permissão para comer nada Nenhuma migalha vai cruzar esses lábios Tá bom, tô mentindo Não tem problema mentir se for uma emergência Imagina eu não poder comer entre as refeições Se isso não for uma emergência, eu não sei o que é A pizza saborosa do Vito Eu não provo uma teste Ah, deve ter umas seis horas Mas eu vou precisar de um disfarce Eu vou devolver esse disfarce em cinco minutos Ou após dez pedaços O que acontecer primeiro? Mamma mia É o alerta laranja do Garfield Pessoal, vamos proteger as pizzas Garfield Onde está aquele lindo gato? Onde está? Olha, ele está aqui Garfield Se você não quer que eu ligue para o John Vai me prometer que não vai mais roubar nenhuma pizza Pela honra de astro de programa famoso de desenho animado Eu prometo Excelente Eu não falei nada sobre lasanha Você é uma ameaça à mozzarella Ele só pegou oito Ah, só oito Ah, isso não é tão ruim Semana passada ele pegou dezessenta e quatro litros de sorvete Ah, o melhor lugar para jantar a comida mais perfeita da natureza Garfield, eu estou desapontado com você Eu também Só consegui oito Você não pode sair da sua dieta Se você comer essas lasanhas Tá bem, tá bem Eu não preciso ouvir ameaça barata Eu sei que será barata E eu sei que é uma ameaça Ah, o que é que está fazendo? Minha lasanha? O que está errado com ela? De repente a lasanha do Victor não é boa o bastante para você? O que você está fazendo? Estou com muitos problemas Ei, é só um gato que não quer comer Mas esse gato, ele, ele come tudo? Se ele não quer comer, ninguém vai querer comer Eu tenho que mudar a receita Existem donuts no mundo E sanduíches de carne de porco E camarão frito do tamanho de baleias Mas se o John me vir comer dessas coisas Eu só preciso me certificar De que ele não me veja comendo Esse foi o meu exercício do ano E talvez do ano que vem também Mas funcionou Eu não vejo um monitor motorizado de Meow Em lugar nenhum Um de cada Não, dois de cada Imagina só o John achar que um balde de parafusos poderia Ponha isso no gelo pra mim Garfield Eu vou comer aqui onde ele não pode ver Puxa Mesmo que aquele robô tenha me seguido até aqui Ele não conseguiria filmar e mandar para o John Está muito escuro Não tem jeito Eu nunca vou conseguir escapar daquele robô Pelo menos isso saiu Sem isso o monitor motorizado de Meow Não será capaz de me rastrear Peraí um pouquinho O John tem outra colheira Se eu jogar essa fora Ele vai colocar outra em mim Tem que ter um jeito dele desistir de usar essa máquina Ah, eu acho que eu já sei como Está funcionando bem, Liz Agora fico sentado em casa vigiando o Garfield Para garantir que ele não está comendo entre as refeições É para o bem dele Mas aposto que ele não está nem um pouco feliz Ele não está feliz mesmo Parece que ele foi dar uma voltinha lá no pia Oh, agonia Oh, desespero Oh, desespero e agonia Ah, eu já mencionei desgraça Oh, desespero, agonia e desgraça Horas sem lasanha Dias sem xiaomi de porco Com macarrão chinês crocante Como o John pode fazer isso comigo? Ele parece estar bem chateado Por eu não deixar ele comer o que ele gosta Você conhece o Garfield Ele está encenando para você sentir pena dele Isso não parece encenação O que ele está fazendo agora? Ele... Ele está indo para o pia Tem um navio lá Um navio bem grande Liz, parece que ele está dando uma última olhada para trás Como se estivesse indo embora Ah, não caia nessa, John Liz, ele está entrando no navio Liz, ele está no navio O Garfield está indo embora Ele está indo para algum outro país Ah, eu tenho que impedi-lo John John É melhor eu sair antes que eles partam O John deve chegar em uns 15 minutos 10 se ele pegar todos os sinais abertos Eu tenho que chegar a tempo Eu tenho que chegar a tempo Como assim já partiu? O meu gato está a bordo Traz ele de volta Sinto muito Sinto muito Aquele navio está indo para Tóquio Tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tóquio? Bom Ah, ele sempre gostou de salmão teriyaki Ah, ele foi embora mesmo, Liz O Garfield se mandou para Tóquio Eu acho que eu nunca mais vou ver o meu gatinho Não dá para dizer o quanto eu vou sentir falta dele Claro que dá Basta tentar John Eu sinto muito por tudo o que está acontecendo Se quiser cancelar nosso jantar de hoje à noite Não, não Eu preciso tirar o meu amigo gordo e peludo da cabeça Sabe, eu daria tudo para ver ele de novo Eu não colocaria ele de dieta Deixaria que ele comesse o que quisesse Que tal os donuts da lanchonete do Dave Lá tem trá de tu Você quer donuts, Garfield? Claro Sabe, Liz, se ele voltasse de Tóquio, eu... Garfield! Você não foi para Tóquio Como é que me assusta assim? Você sabe o que eu devia fazer? Eu devia... Comprar aqueles donuts para você E no caminho de casa A gente poderia parar no Vito para comer pizza No empódio de taco do IRV Acho que tem comido bastante para você Enquanto eu levo a Liz para jantar Eu volto lá pelas dez Tchau, te vejo mais tarde Olá, cão E aí, vamos ver meu novo programa favorito? Eu tentei fazer ele perder peso, Liz Eu juro que eu tentei É só que ele é o Garfield Eu sei Pode me dar mais um pouco de água? Claro Deixa eu servir para você Opa Desculpe, deixa que eu limpo Me desculpe Me desculpe outra vez Você viu onde a minha costeleta de porco foi parar? John Você derrubou o ketchup em mim Isso é ótimo Foi melhor que da última vez que eu derrubei mostarda Eu adoro ver o John em um encontro Onde mais podem vir algo tão engraçado assim? Está com fome, Odd Bom, então é melhor você ir arranjar alguma comida Beleza E aí E aí E aí E aí E aí O Show do Gárfio O Show do Gárfio Estou a caminho do quadrante Gama 9, Murray A reserva do gerador está baixa Preciso encontrar um lugar onde eu possa parar por uns dias para recarregar A Terra? O que tem para fazer lá? É o planeta mais chato da galáxia Faz com que o Trissetor Azul pareça um festival esverdeado, se é que me entende É, acho que tem que ser lá mesmo Fica bem no caminho O John vai chegar em casa a qualquer minuto e vai fazer o jantar Eu queria que ele corresse Eu não como a... Duas horas, quinze minutos e três segundos Quatro segundos Cinco segundos O John chegou Ele foi se inscrever para um trabalho de cartunista Dá para saber pela cara dele se ele foi contratado ou não É, eu estou achando que não O jantar não vai demorar para sair, pessoal Logo não é rápido o suficiente Você pode fazer logo ser mais rápido Eu não sei por que estamos apressando, John Já reparou como a comida dele tem estado ruim? Especialmente quando ele está desempregado e deprimido Algumas vezes é difícil saber o que ele preparou O que você acha, hein, garoto? Carne, peixe ou massa? Eu acho que é frango, xaomim Ou pudim de chocolate Ou então os dois misturados Eu acho que eu preciso de uma banana de emergência Tem que existir por aí quem queira contratar um cartunista Alô, John Arbuckle? Arbuckle, aqui é Edgurman Você me conhece O melhor crítico culinário do mundo E um cara bem popular Então, escuta aqui, queridão Me disseram que você é cartunista Bom, eu era Quer dizer, eu sou Eu quero um cartunista que aceite um bom salário Para fazer desenhos do meu novo livro de receitas O que? Um bom salário? Mas antes eu tenho uma perguntinha Você cozinha bem? Como assim? Você quer saber se eu sei cozinhar? Tenho minha própria opinião sobre o assunto Bom, sim, eu sou um ótimo cozinheiro Não é essa a minha opinião Escuta aqui Eu vou jantar hoje à noite na sua casa Se eu gostar do que servir O trabalho e o bom salário serão todos seus Sabe o meu endereço? Ótimo Vejo vocês, oito Garfield Eu vou arrumar um trabalho com um salário fabuloso Sabia que conseguiria Só preciso preparar um jantar maravilhoso Sabia que não conseguiria Ai, do que eu preciso? Ah, os ingredientes Preciso ir ao mercado comprar os ingredientes Eu vejo vocês daqui a pouco Nem as bananas deles são tão boas Ufa Eu me esqueci Esse planeta tem gravidade Vamos ver o que tem por aqui Casa Árvores Eu vou esconder minha nave Quer saber o quanto isso é ruim? Eu e você não queremos comer Você está certo É muito ruim Esse cheiro Isso tem cheiro do urânio enrugado Que a minha mãe fazia Gostou disso aí, amigo? Oi, gato extremamente obeso Essa é a melhor comida da galáxia Bom, se você quiser mais O cachorro não vai comer o dele também Deixa comigo Olha, Wad Eu já estive muito faminto Mas nunca tanto assim Vamos ver se o John deixou mais daquela coisa no fogão Quanto mais o nosso amiguinho comer Menos vai sobrar pra gente Murray, eu até poderia gostar dessa terra Se não fosse por toda essa gravidade É gravidade A terra é péssima, Nico Interrompemos este desenho do Garfield Para um momento educacional Diga a eles pra não se preocuparem Vai ser bem rápido Não se preocupem Será bem rápido Muito obrigado Isso é pra aqueles que não sabem O que é gravidade Gravidade é um fenômeno natural Em que objetos com massa Atraem uns aos outros Eu vou repetir Porque eu também não entendi nada Tem alguma coisa a ver Com objetos grandes Atraindo objetos pequenos A terra é um objeto grande Então objetos pequenos São atraídos por ela Segundo a história A gravidade foi descoberta Por um homem chamado Isaac Newton No século XVII Dizem que tudo começou Quando caiu uma maçã Na cabeça dele Bom Mas não foi exatamente Assim que aconteceu Ei, amigão Que tal dar o jantar Do seu gatinho? Hum Parece que eu vou ter que fazer As coisas com minhas próprias patas Maçãs Bom Não são lasanhas Mas devem servir Aqui estamos O que aconteceu? Eu estava dormindo E você caiu Meu querido gatinho Hum Por que será que você não caiu para cima? Poderia ser A força da gravidade Então concluindo A gravidade é a razão pela qual as coisas caem Fazem bom Então Isaac Newton Formulou a teoria de como a gravidade funciona E do motivo de não flutuarmos para fora do planeta Ele ficou famoso em todo mundo Mas é claro O gato dele não levou nem um pouquinho do crédito Assim explicamos o que é gravidade E por que ela é uma coisa boa Isso conclui a parte educacional do nosso programa Não se preocupe Não teremos outras dessas até a próxima temporada Ou talvez até a outra Voltemos à nossa história Eu não gosto dessa gravidade Esse negócio de andar no chão Sem gravidade eu me sinto muito mais livre Tá na hora de usar o velho dispositivo eliminador de gravidade Ótimo Igualzinho ao meu planeta O John colocou um bolo no forno O último que ele fez ficou parecendo o chumbo Espero que esse esteja leve Nada mal Rod, pare de brincar Você é um cachorro, Rod Cachorros não voam Não, Rod Vocês não voam Assim como gatos também não voam Então pare de flutuar Dessa maneira Rod Essa é uma daquelas sequências de sonho malucas Que fazemos de vez em quando no programa Eu também não Ei, Rod, olha Eu não estou caindo Tente fazer isso Ai, perdi a hora Fiquei tempo demais no mercado Eu não vou conseguir chegar em casa A tempo de cozinhar alguma coisa pro senhor gourmand Que me faça ganhar aquele salário Talvez o Garfield e o Rod possam distrair o hotel chegar Rod, poderia flutuar até lá e ver quem é Olá, querido Sou eu São oito horas Eu não gosto de esperar na hora da refeição Peça não O senhor gourmand já chegou Vou dar a volta e entrar pela porta dos fulgues Garfield Olha, John Eu descobri uma coisa tão divertida quanto dormir ao comer Meus tomates Minhas cenouras Meus repolhos Acho que o John é muito pesado pra flutuar desse jeito Será que a minha bateria já acabou de recarregar? Arbuckle O que está acontecendo? Arbuckle Meu jantar está pronto Esse lugar está ficando cheio Talvez seja a hora de checar a bateria Vou desligar o meu eliminador de gravidade Ah, que bonito trabalho você fez na mesa Ótima maneira de se preparar uma salada Que péssima maneira de se cair de cabeça Ah, e olha só para essa fritada Já posso ver como será perfeito Depois que você aquecer Aquecer? Ah, claro Aquecer Eu já estou indo aquecer, senhor gourmand Bom, enquanto isso Eu vou começando pela sua esplêndida salada Tudo pronto para partir Estou dizendo a você, Odd Eu não faço a menor ideia do que aconteceu Mas eu acho que eu sei quem faz Você aí Eu achei que era você O que aconteceu lá em casa? Aquilo foi você que fez? Foi sim Espero que tenham gostado Olha, a comida estava ótima Se eu voltar algum dia Posso comer aquilo de novo? Pode fazer a gente flutuar de novo? Fechado Tchauzinho Puxa, isso foi incrível Eu nunca teria acreditado Não, não flutuar Alguém gostar da comida do John Arbaco Isso está delicioso A fritada está pronta, senhor gourmand Ai, o cheiro está divino Está contratado Eu não vou pagar um bom salário para você Eu vou pagar um salário fabuloso É, dois alguém gostam da comida do John Bom, isso serve para mostrar, Odd Que às vezes dá tudo certo Volta logo, meu amigo É, dois alguém gostar Obrigado